O que foi? O que foi? O que foi? O que ia... Surpreenda. A cada dia. Já existe muita gente, respondendo tão somente. Quando alguém faz um discurso, o que diz esse discurso? Eles lhe fazem perguntas, nós assegurá-los, não acompanhará-los. Para responder, sua mãe lhe perguntar, não é hora de deitar? Obrigado.